E está começando mais um Kynorando, todo mundo aqui agasalhado, né? Essa galera do sul aí que já sabe que é frio aqui no Goiás, frio pra gente aqui é evento, é igual passar com a Meta Harley, pamonha e caldo aqui, está tudo em falta, né? Está pior que crise de combustível, mas enfim, sejam bem-vindos. Nandu, muito obrigado por estar mais um programa conosco aí. Nandu que meteu o pé no podcast do Doutor Estranho, não vou falar o porquê. Ah, Nandu, quando o filme é ruim, a Nandu não partiu. É, tá, já entenderam, né? Olha, mentira que eu já gravei com aquele filme horroroso do Chayamaba. É. Mas é porque é quase indiano. É. Vai dar briga no começo, Moura? Calma aí, Moura. É assim, o pessoal está com o frio e está querendo te tentar, já. Ai, ai, ai. Papai, Moura, sempre aqui comigo. Moura não tem pauta pra fugir, né, Moura? Aliás, o Moura que propõe as pautas, né? Não sei. Na verdade, eu sou, você é o corpo, eu sou a alma do Kynorando. É o cérebro que desliga quando a pauta é ruim. É. O Moura chega assim, aqui ó, Matheus, é isso aqui que ele vai gravar. Ai, leva cada bomba, mas vamos lá, né? Estamos aqui, vamos. Hoje patrocínio, eu já falei que bom na primeira gravação, então hoje é patrocínio Iopa. Iopa. Ai, ai, ai. Vamos lá, patrocínio. Vamos ver esse clima frio aqui. Que pamonharia da dona Lúcia, aqui perto de casa, muito bom. É, o caldinho aqui da esquina tá, ó. É, é, não, vai lá. Codião. É isso aí. Vamos falar sobre trailers, novidades, coisas que estão rolando por aí. Ah, é disso que a gente vai falar hoje, que não tava falando. É. Pra vocês verem o nível de profissionalismo desse programa, né? Hoje vamos começar falando de CGI. É. A seriedade desse programa, é... CGI? Não, Moura CGI, não. Vamos começar com o vídeo. Eu queria falar da nova série da Disney, Shrek. Shrek. Vamos falar da série do Shrek, que vai contar com a mascote da Magazine Luiza, é isso, né? Cara, eu acho que foi de propósito, cara, pra irritar todo mundo, pra aumentar. Não é possível que é aquele CGI da Mulher Hulk, cara. Eu acho que, tipo, eles falaram assim, vamos fazer um trailer bacana pra interessar o pessoal. E aí, eles gastaram todo o dinheiro pra fazer o CGI do Hulk e do Abominável e falaram, depois a gente resolve a Mulher Hulk, que tem tempo. É, que não... É, só que 17 de agosto. Aí chegaram, ó, tem que sair o trailer hoje. E aí falaram, ih, fodeu, vamos fazer qualquer coisa aí. E aí, não é a principal, né? A série se chama Mulher Hulk, mas não é sobre ela, né? Então, isso que me deixou meio... Assim, eu fiquei, assim, vendo o trailer, eu li uma história da Shrek, do que eu tinha alguns dias atrás, que eu acabei doando. Mas era uma história muito interessante, que falava sobre toda a questão da dualidade dela. Dela ser a Jane e dela ser a heroína. Né? E como que isso afeta o psicológico dela, a estima dela. Então, isso é uma pauta, assim, da personagem que conectou muito comigo. E eu acho que se isso for explorado na série, vai dar tudo certo. Agora, se for focar somente em briguinhas, se for focar somente em Hulk e a Bruna, vai... Não, não, não. Eu acho que vai... Ela, como advogada, eles até disseram que o Matt Murdock vai aparecer, mas eu não falo mais sobre aparições desde o Doutor Estranho, porque eu errei tanto em Doutor Estranho que não falei mais mal sobre isso. O seu problema é que você botou muita expectativa. É. Aquela merda! Só existe debate com esse ano. Debate, mano! É isso. Quem viu o Moura no ano passado não reconhece este Moura. É, o Moura da volta. Eu acho que eles vão seguir a pauta da Jennifer na atualidade. Ela não faz parte... Nas origens, ela fez parte dos Quarteto Fantástico, ela substituiu coisa, ela fez parte dos Vingadores, ela foi muito amiga dos Vingadores, na parte mais urbana dos Vingadores, que cuidava da cidade de Nova York. Agora, eu acho que eles vão explorar muito mais a fase dela como advogada. É, o que faz muito sentido, porque se... Tipo, quando estava escrito ali, attorney at lock, né? Isso aí. Em português ficou defensora de heróis. Isso, é legal. É o cartão dela. É, e é isso que faz ser a personagem tão interessante, né? De uma mulher super tímida, que tinha medo de se expor. Há uma gigante golias verde que não tem medo do mundo. Então, se ficar com essa, realmente vai ter a parte do Hulk, que a gente já está esperando, vai ter do Abominável, que é muito legal a volta do ator, e até para unificar um pouco mais os filmes. Mas, eu acho que vão trabalhar muito mais essa parte da advocacia, que é bem interessante, né? E foge um pouco. O que a gente mais gosta das séries, é porque eles fogem um pouco do que a gente vê em Vingadores, em Quartinho, Vingadores, o Loki, a série do Loki também, a série da Wanda, que foge do padrão que a gente está acostumado. E principalmente do Cavaleiro da Lua, que foi sensacional. É, eu acho que eles estão acertando muito nisso, de fazer essas histórias fechadas, sabe? Sabe? Sem tentar... O Loki nem tanto que o Loki vai ter que ter a conexão. Mas as outras têm... E eles puxaram o WandaVision sem precisar puxar a WandaVision, mas puxaram o WandaVision no Doutor Estranho, né? Mas tinham coisas que podiam ficar fechadinhas ali, redondinhas. E funciona assim, né? É o que a DC está fazendo. Aí, a comparação. Vou pedir um momento de respeito aos nossos fãs e não vamos falar mais de Doutor Estranho. Ok. Concedido, amor. Nossa, a mágoa está muito forte. É, o ressentimento está grande. Mas assim, Shihulk é uma série que eu não espero nada e vamos ver o que dá. Vamos lá. Eu gostei bastante do trailer, era um trailer divertidinho, mas me deu uma sensação de que pode ser de fato, igual a gente viu em Cavaleiro da Lua, foi muito bom, ou a gente pode ver uma série do gavião ali que dá um pouco de frio na barriga. Não que o gavião... É, está ali para encher linguiça. E aí eu vou dar minha opinião polêmica, para a gente falar da Marvel ainda, minha opinião polêmica. Eu acho que a Marvel está enchendo linguiça com o personagem. Ela está no momento... Essa fase dela é de descarregar o que tiver. Até o personagem lá, igual o Esquadrão Suicida lá, pega lá um... A raposinha lá, faz uma série dele, faz um filme dele, entendeu? Justamente para gerar produto, para ganhar dinheiro. A Marvel faz ganhar dinheiro e desenvolver o site da Disney, né? É. É, eles tem... Porque eles prometeram entregar o quê? Uma série... Três séries por ano, só da Marvel, né? Está tirando ali os outros produtos, Star Wars, outras coisas. Então é muito produto que eles têm para entregar. Eles assumiram um compromisso muito grande, uma bronca muito grande para cumprir. Então, assim... Graças a Deus, o Star Wars está indo tudo bem, né? Depois daquela trilogia horrorosa, Mandalorian e Boba Fitt foi muito bom. É. E tem... Está vindo agora o Obi-Wan. Então, assim, eles estão acertando aí, né? Então eles estão meio que fazendo um malabarismo entre Star Wars e... E na Marvel, né? E é aquele negócio. Tem que... Tem que gerar o capital. Tem que manter o capital girando. Exatamente. Então, espremer... Tem patrocinadores aí, né? É. E espremer essa laranja ao máximo aí. Porque, como eu tinha que falar, tá um negócio que daqui a pouco... Olha, eu vou te falar, tá espremendo tanto que pra mim o bagaço já está sem doce, tá? É. Olha, olha. Eu já tô ficando cansado. Esse é o corte do programa. Tá espremendo tanto que o bagaço tá sem doce. Pronto. Eu vou concordar. Ai, ai, ai. Aquele filme que não pode ser mencionado é que eu vou concordar. Não, mas eu acho que Neném é só isso. Eu acho que... Acho que teve todo aquele planejamento de início que a gente viu nesses 10 anos. Aí falaram, beleza, agora a gente tem que manter a galera que a gente conquistou esse tempo. Só que aí a gente vai fazer umas coisas muito novas e a gente vai tentando testar umas coisas diferentes. Beleza. Só que a Marvel tá se perdendo no personagem, né? O negócio tá... A sensação que eu tenho é que eles abriam tantas portas que eles vão ter que finalizar essas portas pra aí voltar e entrar no trilho. Enquanto isso, vamos abrindo... Esse filme que a gente não vai mencionar, eu tive muito essa impressão. Tipo, vamos encerrar as tuas histórias pra gente poder começar tudo de novo. Porque já tava em aberto antes. É, claro. Isso foi minha decepção. E por isso que eu falo que assistir Hulk vai ser bem legal, vai ser bem divertida, mas não vai ter conteúdo nenhum. Não vai ser alguma coisa que vai ser... Olha, eu... Eu torço que tenha algum conteúdo. Porque é uma personagem que tem como você trabalhar umas coisas legais na dualidade dela, sabe? Mas eu acho que não vai ter essa pegada, não. Vou te dizer, vai ser igual a Thor. O filme Thor. Vai ser divertido, vai ter um vilão legal, mas no final das contas não vai ser... Ele não vai seguir a mesma linha. A próxima da mesma linha da Marvel que vai ter conteúdo vai ser provavelmente que eu não quero ter nem chutar, mas vai ser Homem-Formiga e Vespa. Ai, nossa, que horror. Mas eu tenho... Tipo, eu gosto muito da personagem. E eu já li algumas histórias dela e tem essa parte da dualidade. Cara, tem muita coisa que eu falei com o Matheus. O público feminino tem muito o que se identificar com as pautas dela, sabe? Só que... Se eles não souberem usar isso como eles souberam construir o Cavaleiro da Lua pra série, se eles não souberem fazer isso com a She-Hook, que vai perder um mercado muito bom aí. O Cavaleiro da Lua tem uma vantagem. Tem começo, meio e fim. É. E é fechadinho. Não tem nada de fora. Não tem... E eu acho que é um ponto positivo. A terceira personalidade mesmo sabendo que não vai ter continuação mais. É, exato. Então, eles... É um negócio bem fechadinho. Muito bacana. E espero isso, né? A She-Hook vai ter um problema. O que eu acho que vai ser um problema, mas é a origem dela, é vai ter o próprio Hulk nessa série, né? Ter ali o personagem do Hulk. E isso que vai, talvez, fazer essa... Essa... Vai ter essa puxação ali dos jogadores e tal. Eles vão ter um grande problema com a origem da personagem, ela como Hulk. Porque nos quadrinhos ela sofre um acidente de carro e o Banner faz uma transfusão de sangue de emergência pra ela. Só que no trailer ele dá a entender que isso é... Que a transformação dela é uma coisa de família. Mas, não. Eu acho que não. Na minha cabeça eu imaginei que tivesse sido um acidente, embora não tivesse mostrado. Mas eu acho que tem algum flashback disso. É, tomara. Tomara que seja pelo menos pra manter a... A... A semelhança com os quadrinhos, né? Porque eu estive vendo, eu estive lendo da Miss Marvel e a história da Miss Marvel vai mudar completamente. Não vai... Quer dizer, vai ter a mesma história mas os poderes vão se assemelhar muito. Nos quadrinhos ela tem o poder da elasticidade. Na verdade, ela estica o braço. Ela vai ter poder No videogame também. No jogo dos Vingadores ela também tem. Então, aparentemente pelas cenas que eu vi ela tava com poderes parecidos com a Capitã Marvel. É, porque ela vai ter que substituir ela, né? Porque ela vai aparecer no filme da Capitã Marvel. Mas... Vamos falar então, a gente tá começando a falar da Miss Marvel. Eu... O que eu conheço dela é o pouco que eu pude jogar no... Nos Vingadores porque eu desisti depois, sei lá, de dois dias jogando que é muito chato aquele jogo. mas... A personagem é tão gostosa tipo carismática você quer ficar o tempo todo jogando com ela. E é isso que eu espero. A menina parece ser muito divertida, assim. E eu tô muito feliz que vai ter um ator indiano fazendo um personagem nessa série que é o Farah na cidade que é um diretor terista, cantor, ator foda de Hollywood. Eu tô muito curiosa pra ver o que ele vai fazer e espero que o personagem decente mas eu fiquei muito feliz de saber que ele vai estar na série, né? Então, vamos lá. Eu tô empolgada pra... Muito obrigado pela sua participação, Nandu. Obrigado, Nandu. Ai, ai, ai. E... Ainda falando de Marvel a gente teve aí o trailer de Thor. a gente não comentou mas tivemos o... Comentamos nesse... Agora nem lembro mais, né? Tô começando a ficar confuso nesse programa. A gente falou do trailer do Thor. Essa qualidade da nossa pauta que impressiona, né? É, profissionalismo ou redação. A gente não falou de novo. Não tem problema. Saiu algumas fotos também, né? Saíram as fotos, né? E saiu muito questionamento sobre o vilão, né? Porque o formato que passaram o vilão ficou parecendo mais um esqueleto do que um vilão mesmo. E aí houve muito questionamento da qualidade da escolha. Vamos esperar pra ver o filme, né? Hoje em dia... Assim, uma grande... Tem expectativa, né, Moura? É... Primeiro que a Marvel mente quando passa as coisas. Porque eu acho justo, não vou dizer pra você que é raro, porque no Homem-Aranha funcionou muito bem. Sim. Brincar com o interesse das pessoas é legal, é legal, não acho ruim, não. O problema é quando a história foge do que você espera. Isso que... Que me decepcionou. Mas Thor não é... Eu espero que seja tão divertido. Vai ser polêmico, os fãs vão detestar, os caras... Os outros vão gostar bastante. Mas eu acho que Thor... O trailer tá bem isso. Vai ser um filme pra fazer divertir, relaxar. Não é uma história que é realmente profunda. E vai trazer a The Might Thor, que é a... A Jenny Foster como Thor, que vai ser interessante saber se ela vai ter o câncer ou não, que é a... O grande mito da mulher, né? Ela... Como Thor, ela é toda poderosa quando ela volta a ser Jenny Foster, ela tá careca e com câncer. Uhum. É. Apareceram umas pessoas... A Valkyrie ali tá... Tipo, a gente vê ela de terninho e depois ela tá sentada do lado dela lá, tipo... É. Tem uma divindade, que é a deusa pantera também. E vão aparecer duas divindades, já tá confirmado pelas fotos. Abaixo, 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 dos egípcios vai aparecer a deusa, e vai aparecer também o... deuses gregos, né? Que vai ser... É. E aí é legal que a gente tá com uma expectativa muito grande, porque o ator que tá fazendo o Zeus é o que fez Gladiador. É o Kurt Russell. É o Russell Crowe. Kurt Russell, não. Russell Crowe. Meu Deus do céu, mas não tem nada a ver. Kurt Russell. Kurt Russell já morreu na Marvel, já. Aí a expectativa, na verdade, é muito grande. É, não é, porque não tem uma expectativa, mas o que todo mundo queria ver é Hércules, que é o grande contraponto do Thor nos quadrinhos. E a piada era que Henrique Cavill ia fazer o Hércules. Chega, deixa o menino fazer o Witcher lá, deixa ele lá. Deixa o nosso crush, ele tá em repouso, ele tá descansando, né? Tá se convidando pra fazer tudo que é jogo, filme nerd, né? Eu acho muito feio você se convidar pra fazer as coisas. Inclusive, por que ele não se convida pra participar aqui com a gente? Vai ser maravilhoso. Ah, é ótimo, porque ele vem e eu saio, tá ótimo. Isso aí, Ana. Boa, toca justa. Nandu, aí a gente conversa com ele, ele fala, você vai aparecer no Adão Negro? Dá um WhatsApp aí do The Rock, aí a gente vê, é a ponte, Nandu. É a ponte, você tem que entender as pontes, entendeu? Mas falando nisso, vamos falar de Adão Negro, então? É. Não, porque eu tenho a composta, eu sigo The Rock, né, no Instagram. E ele tem postado umas fotos no set, cara, teve um vídeo que ele postou recentemente dele andando com a roupa, e a roupa, tipo, eu falei, caraca, mano, não tem enchimento, ficou pra tirar o enchimento da roupa, eu falei, rapaz, o homem tá muito grande, ele não vai saber na sala do cinema, não. mas eu tô muito empolgado, ele tá falando, ele tá falando, tem uma pegada nova, parada do anti-herói, então, vamos lá, vamos lá, que eu confio em você, não quer que eu tenha confiança com ele. Não criemos expectativas da DC também. Já confirmou que vai ter Sociedade da Justiça, né? É. Isso vai ser bem legal, porque a Sociedade da Justiça é a primeira adaptação no cinema, já teve em live action no The Flash, já teve em live action naquela, na Star, Star alguma coisa, esqueci o nome da menina, na Star Dance, não, é da Lança. Já teve também algumas outras adaptações, mas no cinema é a primeira, e a gente vai curtir muito, muito mesmo, porque parece que é um filme bem feito, vai ter todo o carisma do The Rock, não tem como não puxar o carisma dele, mas vai ser um anti-herói, eu acho que é um dos primeiros filmes que ele faz um vilão. Não, é o escorpião. Ele é o escorpião rei, é o primeiro. Mas fez? Foi o vilão, ele foi o vilão do filme. Primeiro filme dele, não, ele fez um outro vilão também, eu tô tentando lembrar, um filme baseado em videogame, ahn, agora eu não lembro qual. Ah, é aquele Doom? Doom, exatamente, ele é o vilão também. Ninguém lembra desse filme, né? Eu lembro com carinho, porque eu joguei o jogo muito tempo. É, tivemos aí, do lado da DC nós tivemos isso, a gente já comentou as polêmicas da DC, já fofocamos muito, né? Você viu que escolheram outro ator pra ser o Flash? Já, mas os caras tá ligeiro, não dormiram no ponto, não, nem vi. Eu não sei, eu não lembro o nome do guri, mas ele, ele é aquele garoto branco, genérico, bonitinho, né? Que tem nude. É, mas assim... Tomara, tomara que ele seja o Wally West, porque aí você enterra um e... Não, mas dizem que ele vai ficar no lugar do Ezra Miller. Eles vão trocar assim, ó, saiu um e entrou o outro, pronto, acabou. Não vai ter, ah, vamos contar uma nova origem. Espertos, espertos, já, já, já é um aviso assim pro resto do elenco que for entrar futuramente, falou, ó, meu filho, não importa não, não tá nem aí não, tá? Nós não queremos... Ele vai ser o... Ele vai ser o Barry Allen mesmo, não vai mudar não? É, não, não vai... Pelo que eu vi, ele vai entrar no lugar do Ezra Miller. Só vai fazer assim, ó, trocou, entendeu? É, ele vai ficar com a máscara e vai dar um face out e quando ele tirar a máscara é outro garoto, entendeu? Lucas Steel. Isso, é esse mesmo. Poxinha enquadradinha. Aqui é o Mora, filha. É, porque ele tava procurando ali. Nunca ouvi falar de Lucas Steel. Também não. Nunca ouvi. Deve ter feito umas séries aí, mas vamos ver, o garoto pode ser bom, né? Pode surpreender. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser bom, pode ser... O Ezra Miller é um grande ator, é um baita ator, mas, né, problemático. O Ezra Miller tem dado... Pessoa difícil. Pessoa complicada, problemas, tretas e mil fitas, né? É, pois é. Então já temos um flash novo, já temos um flash novo. Agora eu quero trazer um trailer aqui que saiu, que foi uma surpresa naquele filme que a gente não pode citar, que foi Avatar 2. Finalmente saiu o trailer. Depois de, sei lá, tem 50 anos que esse filme foi prometido. Os atores já estão com 150 anos. É, os atores já precisam de... Cara, eu vou dizer o negócio, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse quando eu vi o Blade Runner, quando eu saí o Blade Runner 2 e quando eu vi o filme. É muito difícil você fazer uma continuação 10 anos depois e manter a mesma vibe. É. Porque é outra geração que vai assistir, cara, não é... A mesma vai assistir, mas a gente já teve tanta coisa que foi... O Avatar pra mim no cinema foi aquele novo 3D que foi lançado na época que eu fiquei de queixo caído. Eu falei, caralho, o melhor... Muito da vibe do filme era por causa do 3D. Hoje não tem mais. Então, assim, não... Eu espero que eles conseguem... Porque ele vai inovar, né? É, então, eu acho bom porque a imagem vai ser linda, o James Cameron arrebenta nisso, mas vai ser, na minha opinião, posso estar enganado, eu tô falando uma opinião séria e sóbria, não tô viajando, vai ser como eu assistia tipo o Exterminador do Futuro Novo. É. Ai, não fala isso. Aí você pegou pesado, hein, moro? Ah, assim, o Avatar, ele realmente, ele veio, quando ele veio, era esse vibe do 3D, né? Tanto que ele foi o primeiro filme a bater o bilhão lá, né, se tornar o maior recorde do Titanic, que se eu não me engano, era o Titanic, era a maior bilheteria, o próprio James Cameron quebrou o próprio recorde, mas foi... Aí depois o Guerra Infinita quebrou o recorde dele e ele ficou putinho. É, e aí ele relançou, inclusive, o Avatar pra tentar recuperar, mas agora a Fox é da Disney, então agora acabou a briga, não tem briga mais, né? A Fox é da Disney, o Avatar é da Disney, né? Enfim, e ele, ele, ele realmente criou muito essa hype por causa do 3D, mas assim, o filme tem uma história legal, o filme funciona bem, tem um elenco bem. É, aquela historiezinha básica da Pocahontas, mas funciona. É, é a história ali de proteger o meio ambiente, temos que proteger as criaturas, então é uma historiezinha legal, não é uma história, ele tem os humanos filhos da puta que querem explorar aquilo. É porque o humano é filho da puta mesmo. Exato, é uma história bonitinha, é uma história que funciona, né? E eles tem que, agora sim, realmente, a questão de tecnologia, a não ser que o Cameron tenha uma tecnologia que ele ainda não divulgou, mas já tá em cima, ele já deveria ter que estar falando sobre ela, né? Se fosse tecnologia, ele ia levar 50 anos pra fazer isso. É, e, assim, a história, vamos ver o que vai ser, a história a gente não tem que esperar nada, porque uma história já foi contada, vai ser uma sequência, vamos ver o que vai acontecer. E a gente enrolou todo mundo que ia fazer quatro filmes, que ia fazer não sei o que, coisas, e acabou que ele não fez, porque não tinha verba, porque não tinha projeto, não tinha nada, e ficou enrolando todo mundo. É, e é um filme que tem muito tempo que já foi filmado, ele filmou dois filmes de uma vez, O dois e o três, já foi filmado, e esse segundo filme, pelo menos, já tava aí há quase três anos, sei lá, dois, três anos em pós-produção. Então é um filme que, pelo menos, de pós-produção, CGI não vai ter o que reclamar aqui não, renderizou. Vamos ver, vai aqui. Acho que a versão torrent vai estar melhor que o filme. Pois é. Eu acho que, que sei lá, eu acho que na época foi aquela vibe, né, mas, eu não sei, cara, eu não sei se eu vou pagar pra ver Bicho Azul no cinema, sabe, eu não sei se eu tô nessa vibe. É, e esse vai ser o problema do filme, né, a gente, a gente que já é, de uma geração que conheceu o Avatar, teve o primeiro contato, a gente já fica assim, ah, será que vai ser a mesma coisa? A gente já fica com o pé atrás. Imagina a molecadinha agora, essa geração nova, que nunca viu o Avatar, vai ficar, e aí, o que é essa porra, né? É, cara, vai ser igual a Matrix 4. Nossa, ele tá, ele tá, o Mora, negativo, lá embaixo. depois de um filme aí, o Mora é outra pessoa. Vamos falar de coisa ruim, Jurassic World Dominion também. mas ele também puxou outro aqui, bucha. José é outro. Olha, eu vou dizer aqui, eu só assisto... Eu já sou o Cavaleiro do Apocalipse. Olha só, só tenho visto esse Jurassic World de novo, porque volta e meia tem uma cena de Omar Sy, que eu gosto muito de Omar Sy, um ator francês que eu gosto muito, então eu só assisto porque ele aparece de vez em quando, é só por isso que eu assisto esse filme, só que ele deixasse claro. É, esse, 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 esse filme, esse filme... Esse filme... Eu vou até procurar quem é. Olha, é o... Você que fez os Intercabes francês? É o John Cleese, o filme. Ah, cara, ele é maravilhoso, ele que fez, é exatamente esse filme, sensação, eu gosto muito dele também. O filme dele também é o Samba, tá na Netflix, pode assistir. Samba é muito bom. Ele fez o Bishop dos X-Men um dia... Sim, ele foi, ele tava muito bem caracterizado, cara. Muito bom, muito bom. Filme bom, filme bom. Pode investir nisso, investe no francês, pô. É, ator bom, ator bom é isso. É, esse filme, o filme do Jurassic World aí vai apostar muito no... Na nostalgia. Na nostalgia, porque quando, o trailer quando aparece lá, a menininha, que já não é mais menininha, que já tá uma senhora atriz, quando aparece o tiozinho lá, que fica assim, com o chapéuzinho, você já, opa! Você já traz o elenco original, você já fica assim, opa! Mas é uma aposta de nostalgia, porque os últimos Jurassic World, nem lembro, você teve dois, né? Teve dois. O segundo é muito ruim. O primeiro é legal. O primeiro é legal. O primeiro é legal. O primeiro traz a energia do primeiro original de volta. Isso, mas bem diferente, com uma cara bem diferente. O segundo, eles tiveram um toque mais político, e de clonagem humana, mas não ficou muito claro. Então, se perdeu nisso. É. Esse filme, eu gostei de uma coisa, porque o filme não saiu ainda, mas eu gostei de uma coisa, porque eu vi o marketing do filme, uma coisa que não se fazia há muitos anos, que antigamente, os filmes, sempre faziam marketing, um site viral, uma propaganda viral, e eles soltaram um site muito legal, que você consegue entrar lá, e tipo, ver, por exemplo, tem lá, por exemplo, no Brasil, um lugar em que uma pessoa filmou um dinossauro. E aí a pessoa estava andando no parque, viu um dinossauro andando, ela filmou, e eles fizeram várias cenas, no mundo inteiro. Isso ficou muito legal, porque esse tipo de publicidade não tem mais hoje em dia. Antigamente, antigamente assim, há poucos anos atrás, muitos filmes lançavam um site viral, para divulgar o filme, e eu achei legal isso, isso é nostálgico, isso achei bom. Não, mas isso é uma forma de você, né, trazer o interesse das pessoas para o filme, e trazerem elas para dentro do universo do filme, né, o que vai funcionar muito bem quando você for assistindo cinema. Então, está pegando a galerinha nova, que está curiosa, e vai pegar os véi aqui, da nostalgia, né, que viu tudo criança, né. Talvez eu vá assistir esse filme, por causa da nostalgia, e por causa que o Pirula falou, algumas, não sei por certo, ele falou que algumas coisas estão corretas no filme, então... Bom, então aí, se tem impasse científica, eu vou. Ou eu estou enganado, ele falou que... É, porque assim, a crítica dos filmes antigos é que, porra, o dinossauro não tem escama, tem pena, enfim, essas coisas assim. Mas daí, antigamente, você pensa na verba que o cara tinha na época. É, exatamente. Tem que pesar essas duas medidas também. Eu fiquei com uma dúvida, eu vi, falando de outro filme agora, outra série, eu vi algumas cenas de Ligota, né, que já estão sendo gravadas, e aparece um Bacluma lá, que Gotham. Gotham não acabou? Não, vai ter uma nova série sobre Gotham. Ai, de novo? Pra quê, gente? Não tem nem três anos que essa porra morreu. Pois é. Não, mas vai ser baseada no filme do The Batman. Ai, é aquele dos policiais, não é? Isso. E vai aparecer o Batman na série. Vai aparecer o Bacluma? Vai aparecer a armadura, mas é uma armadura diferente, não é a mesma do filme, não. Ah, porque deve ser ele no iniciozinho, né? É. A gente já pegou ele, já... Mas achei interessante, já mostrou as fotos, achei bem interessante. Que legal. Com o Colin Farrell, né, o Colin Farrell tá confirmado nessa série, né? É. então vai, vai, então vai. Não, não, peraí, o Colin Farrell vai ter uma série do pinguim, essa é uma série dos policiais. Mas não vai ter uma outra também, não ia ser três? Não, né? São duas só. São duas e mais um filme. São duas e mais um filme. Mas o elenco do filme vai aparecer, o Batman que vai aparecer, vai ter participação, é o Batman, é o Batman que brilha? Não sabemos. Não sabemos. A não ser que vai mostrar só ele de costas, entendeu? É. Igual o Superman Shazam ali, sabe? É, eu acho que vai ser isso, não sei se vai ser, tipo, vai ter o personagem, não precisa necessariamente ser o ator. É. Ah, mas seria legal realmente contar da ótica de um policial ali, de dois policiais, entendeu? Porque eles não vão ver o Batman direto, né? Eles vão ver, vão chegar ali, o Batman já tocou o terror ali, já bateu em todo mundo. Então, pode ser interessante realmente contar pra uma ótica. Não, você pode recortar o Battingson do filme e botar ele em qualquer cena, assim, que funciona. É, vai ser legal, vai ser legal. Eu acho que pode ser interessante a gente ver uma ótica, porque a gente tá acostumado a ver a ótica do herói, né? A gente não vê a ótica de quem tá ali em volta, tipo, do policial que tá ali botando a mão no peito, ei, não pode entrar aqui, sabe? Vai ser interessante isso, vai ser legal. É que nem quando a gente vai assistir aquele filme horroroso, que é o Batman vs Superman, e você tem o Bruce Wayne do Ben Affleck. não, mas a cena que ele tá vendo a destruição da cidade pela ótica de quem não tá lutando ali, quem tá ali embaixo, é isso que eu tô falando. Isso é legal. Então, essa é a única parte da luta, o resto é uma bosta, mas aquela parte foi bem interessante. Eu queria falar uma pausa, eu vi um, no Instagram, eu vi uma cena da, eu não vou saber, pra você falar o nome dela, a Shoshly Gomes, a que fez a America... A America Chaves. Isso. Ela fez uma cena dançando, com a dublê dela, fazendo um tipo TikTok. Cara, sensacional, foi a melhor coisa que eu vi no Instagram desse tempo, mano. Foi a melhor coisa do filme? Só isso. Não tá no filme. Ó que ótimo. Vamos falar de coisa boa. Vamos, moro. Strange Things 4. Tem mais alguma coisa pra entregar essa merda? O quê, moro? Desculpa. Strange Things 4. Ai, ai, ai. Tem mais alguma coisa? Não tem mais o que entregar. Pra que o 4? Pra que? Pra terminar. Tem que terminar o contrato. Terminou já, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Mas sabe o que aconteceu? O problema do... A terceira temporada foi excelente. Foi muito boa mesmo. Gostei do final. O problema é que o final, ele fechou. Só que eles botaram uma cena pós-créditos dizendo que o cara que a gente fez morreu tá vivo. E isso quebra a nossa expectativa e não traz interesse pra gente assistir a nova. Então eles erraram. Entendeu? Fizeram isso pra puxar uma nova temporada e falar. Isso aí. Essa é a última ou é a penúltima? A última. Tá confirmado que é a última. É. Disney, a Disney, a Marvel, a... Opa! A Netflix que vem sofrendo aí com as séries, né? Netflix que vem penando, Netflix que vem... você vai nadando aí. Porque antes ela nadava de braçada, agora mesmo que tem uma concorrência gigantesca aí. E precisa inovar. E aumentou o preço também e tá difícil, né? É, precisa inovar. E a concorrência veio assim, os caras vieram assim, vamos lá, eu tava vendo esses dias, a HBO. A HBO Max fechou uma parceria com a TNT e você assiste o Champions League na HBO, sabe? E tem outros streamings que fecharam com outras modalidades de esportes, então... E a Netflix perdeu uma, eu lembro disso, antes de começar a vir essa geração, a Fórmula 1 procurou, a Netflix falou que queria transmitir lá, tinha interesse. A Netflix falou, ah, não, aqui é só filme, série, não sei o quê. A Fórmula 1 criou o streaming próprio e deu bom pra eles, deu bom pra eles, sabe? Tem uma série que eu queria comentar, que eu descobri há pouco tempo, eu tô começando a ver, chamada Super Pumped, que é A Batalha Pelo Uber. É muito legal que conta a história do Uber, da criação da empresa Uber. É documental? É documental? Não. É real, não é documental. Dramatizado. Dramatizado. E o elemento dela é fantástico, tem um ator que você ama, cara. Henrique Cavill. Não. Já vou aqui, já vou te falar. É aquele Joseph Gordon-Levitt. Ah, o Piquididinho. Dá vontade de abraçar ele assim. E tem a Uma Truma também, é uma série bem interessante. Ah, pode ser legal, pode ser legal, pode ser interessante. A história dessas grandes corporações aí sempre é legal você contar a história. Isso aí eu prefiro esperar uma premiação. Porque eu não tenho, eu olhei, eu vi 20 mil comerciais dessa série e falei, ah, eu não quero saber a história do Uber, cara. Eu fiquei assim, tem um elenco bom, porque é o elenco que tá vendendo a série, né? Mas pode ser legal, pode ser uma série que conte a história do Uber, da época que dava balinha e a merda que virou. É, pode ser. Se for mostrar a tragédia, eu até... Termina a série mostrando você pegando o Uber e o cara sem ligar o ar-condicionado e vambora. Você, ah, motorista, desce do carro, eu não falei nada, desce do carro. Eu queria indicar também, pra quem gosta de filmes sobre vikings, O Homem do Norte. Pô, esse filme tá espetacular. é assim, esse filme é o texto básico que se criou Hamlet. Exato. Hamlet foi baseado nele. Então, é muito legal, porque, apesar de ser um filme viking e ter aquela coisa visceral do viking, metade do filme é sobre as dúvidas dele, sobre a incerteza do que ele tá fazendo, a vingança do pai, do que ele prometeu vingar nos treinos de morte. Então, a relação que ele tem com a mãe, que é duvidosa, muito, muito legal. Vale muito a pena ver. O diretor tá excelente. Tem Ethan Hawke no elenco, tem Nicole Kidman, o... Mas quem é... A Bjork, a cantora, que eu detesto, que ela canta muito espiritano, mas... Também, é. E o Alexander Saga, que é o Eminem, que é o Emelette. É... Que é o Eminem. Eu imaginei o cara viking fazendo o reto no meio da batalha. Meu nome é... Tiki-tiki-tiki-tiki. Não, é o Emelette. Que tá excelente, excelente. Vale a pena dar uma curtida. Eu vi o trailer desse filme, ele me chamou, mas eu ainda não tive tempo de assistir mesmo. O diretor desse filme é... É indiano, tá? O diretor desse filme é o... O diretor desse filme é o Robert Eggers, né? Que dirigiu o Farol, a Bruxa, diretor... Ih, o Farol do Farol? Exatamente, diretor sensacional. Diretor sensacional. Eu fico feliz de estar trazendo pra vocês cultura. Filme bom, filme bom, né, mora? Não é igual certos filmes aí, né? Vamos começar a falar de filme bom, então. Filme bom. É um filme sensacional. Você ainda não assistiu, e a gente grava aí, ó. Esse filme vale a pena. Tem uma estética... A estética é muito particular do Robert, do diretor. É um negócio incrível. Incrível. Eu vi o trailer, aí o que me chamou a atenção foi realmente a estética. É um filme... Aquilo ficou na minha cabeça. Só de vocês falarem, eu tô lembrando do trailer. Você assiste a Bruxa, não é um filme de terror, mas é um filme meio assim, sabe? Daí você não sabe se você fica com cagaço, você não sabe, você fica com mista sensação. Eu vou passar que eu sou cagona. É, mas esse filme é muito bom, sabe? Ele sabe trabalhar com essas coisas. E o Farol, todo mundo já viu aí. Quem não viu o Farol, assista! Isso sim é filme bom, tá bom? Vai lá ver o... Tá na Netflix, entrou ainda há pouco, hein? Vai lá assistir o... A gente tá criticando, mas a gente gosta de você também. O Robert Pattinson, o Batman e o Duende Verde, tá bom? Vai assistir os dois lá. Tem tantas referências de obras artísticas, tipo de quadros, que é foda. Sim, sim. Nossa, é lindo. Que isso, Mora? Ó, não começa não. O Mora tá fazendo indicação, vou fazer indicação aí também. Faz lá, Nandu. É... É... Eu tô aí na expectativa, né? Que eu tô pra assistir essa série. Eu já conversei sobre ela com um, com um adeus, é... Que é o The Orville, que eu não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse um Star Trek, que tem um pouquinho de comédia e um pouquinho de drama. E ele toca em assuntos muito interessantes, que é o quê? É uma marca exploratória, de fato... Como é que é o nome? The Orville, né? A gente pode até escrever na descrição, se for o caso. É uma série que você vê a primeira temporada, ela tem um pouco mais de comédia, mas ela vai encontrando o drama dela no caminho. Ela parece até um pouquinho frete no início, mas é só ficar... Quem estudar com o povo vai ficar de boa. Vai ficar... Quando você chega na segunda temporada, você já tem um equilíbrio maior drama e comédia, tá? E aí, agora vai ficar a terceira no dia 2 de junho, vai ficar a terceira temporada, que é o The Orville Horizon, que é os Novos Horizontes. Por quê? Porque eles estão saindo do espaço que eles conhecem, que a Yus, né? Que é a Federação da União, conhece. Um local que não foi morado. Por isso que são Novos Horizontes. E tem algumas histórias ali que você vê no trailer que tem repercussão. Até agora, o nível de produção, a maquiagem dos alienígenas que trabalham na nave está muito melhor. O uso dos efeitos especiais melhorou muito. Então, até o uso da fotografia, da direção. E o Matisse, quem dirigiu o primeiro episódio da primeira temporada foi o John Caputão. A história é a base que tem o Caputão e o primeiro comandante dele é o Guilherme dele. Então, a história é sobre isso. E a segunda temporada, eu acho que tem cedo também, ela está sendo dirigida pelo mesmo diretor de 24 horas. Tá em que canal? Tá aqui em streamer. Tá no Star's Place aqui no Brasil. Não. Star Plus. Mas tem... Como é que eu acabei de fazer? Eu entendi o nome da série. É muito bom. Eu não entendi o nome da série. The Orville. É T-A-R-V-I-L-E que é o nome da nave. V-I-L-L-E? É. É muito boa. A série é muito legal. É divertida. Toca em pautas e que ele sobe. Ah, velho. Sabe? É muito legal. Eu mostrei pra ele. É, a Nandu me mandou, mandou, mandou. É aquilo, Nandu. Comédia pra mim é meio complicado, mas vamos lá. A gente sabe porque não tem humor. É, meu humor é péssimo aqui, né? Meu humor é péssimo, né? Meu humor... As piadas aqui sempre foi o humor aqui pra encaixar nesse filme. Ah, e outra coisa que eu tenho pra falar, não sei se vocês estão sabendo, mas a série que conta a história de vida de Dwayne Johnson, que é o Young Rock, foi confirmada pra uma terceira temporada. Ah, que legal. Que legal. História de Dwayne Johnson, The Rock. É muito divertido. Eu acho que eu vi alguns capítulos dessa série e achei chata. Não tenho certeza. Ah, que isso. Ela é muito boa. Eu indico coisa boa pra vocês se vocês não dão chance pras coisas. Mentira. Eu assisti três filmes indianos quase todos os filmes que existem. Mentira. Três filmes indianos, quase todos os filmes que existem. Que mentiroso. Ah, eu lembrei muito de você, Nandu. O... Ah, bem. O Psy nos deu um novo vídeo. O quê? O Psy. O Psy? O Psy, o cantor. Saiu o novo vídeo do Psy? Do Gangnam Style? Caralho. Eu não vi. Aí eu lembrei da Nandu que eu falei da Nandu não deve adorar ele porque é quase um vídeo. Tem nada a ver, cara. É fronteira, é fronteira. Ali perto. É fronteira, cara. Eu sou ruim de geografia e imagino o Moura. É, é fronteira. Ai, que é da missa. Bom, quero aproveitar. Vamos lá, vou falar de mais o quê? Vou recomendar uma série que já tá acabando. Tá nos seus finalmentes. Mas é uma série pra você que gosta de cinema, que tá estudando cinema. Vai assistir essa série, Better Call Saul. Vai assistir Better Call Saul. Agora assistiu tudo em português. Incrível. Era que é Saul. É, Saul. Melhor ligar pro Saul, tá bom? Melhor ligar pro Saul em português, tá? Que é a série do Advogado, do Breaking Bad e que, olha, tá linda. Série linda, muito bem feita. Ela melhorou depois da segunda que eu larguei na segunda. Lição de cinema. Lição de cinema, sabe? Fotografia, tudo. Série muito boa. E outra que eu recomendo, que eu comecei a ver, tô bitucando ainda, não assisti tudo. Yellow Stone com o Kevin Costner, se eu não me engano. O Kevin Costner. É uma série da Paramount, tá na Paramount. E é uma série que conta a história, eu tô começando a ver, mas pelo que eu entendi, é uma história sobre petróleo, os fazendeiros lá numa cidade que a galera quer construir na cidade e os caras, quer fazer a cidade crescer e os caras não querem porque ali tem posto de petróleo, tem riqueza. Então é uma série bem bacana, sabe? Caraca, hoje em dia tem tantas séries sobre tanto assunto. É, e é uma série meio cowboy, uma coisa muito cultural dos Estados Unidos, sabe? Aquele cara texano e tal. Aquele povo do interior. É, é muito legal, é muito legal. Tem um negócio ali muito bacana, vale bastante a pena assistir essa série. Comecei a ver, então não tenho ainda 100%... Sei lá, é 100% boa ou não, mas já que a gente tá falando de coisa boa, né? É que nem eu com as iluminadas, né? O Wagner Moura tá mais ou menos também. Vamos falar de coisa boa agora. The Boys. Olha! Saiu um trailer de The Boys. É coisa boa mesmo. Caraca, você tá bom mesmo. Tô com os tempos super antes. Nandu, você não... Não, peraí, Nandu, você não viu The Boys? Eu vou explicar. Toda vez que eu assisto o trailer de The Boys, eu falo, vai ser bom. Só que toda vez que eu sento pra assistir, eu me odeio por assistir todos os episódios, que eu continuo assistindo até o final. Eu tenho uma relação de amor e ódio comigo com a série, enquanto eu assisto ela. Então, é uma coisa muito complexa. Eu odeio isso, mas eu assisto. Eu passei por isso com o American Gods. Nossa! É, tem uma coisa. Porque eu tinha livro... Eu tinha lido o livro, achei o livro fantástico, fui ver a série e falei, o capítulo é ruim, mas eu vou ver mais um. Para ele, para ele, para ele. É isso aí. O que eu gostei da última temporada de The Boys é que o ritmo melhorou muito, porque eu achei que ela era muito lenta. Sim, sim. Só que o meu maior problema é o protagonista, né? Não estou falando do homem lento, estou falando daquele que perde a namorada. Ah, o Hugh. O Hugh. Porra, chato esse garoto, cara. Mas é... É meio proposital, é um negócio meio proposital, sabe? É um romance dele com aquela garota e enche o saco. Ele é xarope mesmo, sabe? Tanto que tem até piada nesse trailer. Ah, você está até tolerando o Hugh, né? Fala para o Bruto aí, para o Butcher, né? Ele... Eu não sei, não sei. Nem o Butcher aguenta mais ele. Eu não sei. Você me ajudou muito. Você está até tolerando o Butcher. Não sei. Não força, né? Não força amizade. Mas essa temporada promete. Tem aí elenco novo, né? Vai ter uma referência ao Capitão América ali, né? Ah, o... Do Supernatural? É. É, e ele está bem, né? Tem uma cena dele ali que ele está... A galera... Essa cena eu entendi no trailer. Que ele pega o escudo e começa... Pá, 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 pá. Lembrou o Capitão América lutando com o Homem de Ferro, né? Que a galera falou... Mas foi na referência proposital. É, que se o Capitão América continua, ele tinha passado... Passado o Homem de Ferro ali. Provavelmente ele continua, né? É, The Boys ele não para, não. Ele continua. Gente, e o outro? A série vai ser focada nele e no Homelander, né? Porque... Não, 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 não. Ele vai fazer uma ponta. Não é... Não é o papel principal, não. Ele vai fazer uma ponta. Vai ter algumas referências. Porque o personagem, ele... Ele é forte nos quadrinhos. Mas não vai ser nada... Que ele vai... Ah, ele vai ficar mais três temporadas. Vai ficar... Não, não. Provavelmente é só uma participação. Ou ele pode ser igual aquela personagem nazista lá da última temporada, né? Que ela é uma coadjuvante. É, então. Ela era uma coadjuvante que apareceu. Ele era um personagem bem interessante no começo. Porque você fica... Você não sabe qual que era a dela. No final você descobre. Você fala, fila da puta. E vai, né? Pode ser uma parada assim, né? É engraçado. A gente vê... The Boys é uma série assim... Quando a gente for gravar sobre The Boys... The Boys é uma série assim que... Mostra, escracha... A miséria que o ser humano é, né? É a nojeira que o ser humano é. É muito legal. É muito legal isso. É o poder sem inteligência, né? É. Entendeu? É uma série muito bacana pra você refletir sobre isso. Falar, cara, o quanto que a gente é, filha da puta. E assim, a gente não precisa ter superpoder pra ser filha da puta. Mas se tivesse, será que a gente respeitaria a ética? Ah. Nossa, é... É o tempo das pessoas, né? Assim, todo super-herói tem que ser... O que define o super-herói e o super-vilão é o altruísmo? Hum... É... É isso aí. É essa discussão que a série traz, né? É isso aí. Você seria um super-herói pobre? Eu... Eu já sou. Eu já sou, que eu tenho mais de um emprego e eu não consigo pagar todas as contas. É, tem um filme que é meio ruim, mas é legal de assistir. É o Jumper. Lembra, amor? Do Jumper. Do cara que teletransporta. É horrível. É horrível, meu filho. Mas é legal esse filme. É legal desse filme, porque a primeira coisa que o cara fala... Você fala, o cara vai virar um super-herói. Primeira coisa que ele entra... Ele entra num cofre de um banco. E faz a limpa lá dentro. Pagar as contas. É isso. É aquele negócio. Você ganhar na loteria, o que você vai fazer? Vou pagar a minha dívida. É isso. O cara faz o limpa lá dentro. Eu tô... Eu tô igual... Eu sou uma mistura do Batman com o Homem-Aranha, né? O Batman é porque eu não tenho poder nenhum. E o Homem-Aranha é que eu sou pobre. É. Ai, ai, ai. Que mistura boa. O que mais que a gente fala aí? O que mais temos para falar, além disso? Para finalizar este programa? Tem mais alguma coisa para falar? Eu tô tentando lembrar aqui. Notícias. Fofoca, fofoca não. Fofoca, deixa eu para o próximo. Fofoca a gente já fofocou demais. Fofoca, a gente já fofocou demais. Fofoca, a gente pode emendar aqui. Qual as fofoca que vocês têm? Que fofoca. Não, não. Eu tava sem fofoca. O Wesley Miller, ele tá quietinho. É, né? Ele tá quieto. Tem um monte de esquece. Não bateu mais em ninguém. É, o processo do Johnny Depp também, pelo visto. Houve uma reviravolta depois, né? Que a gente comentou. Caraca, tá pior que a novela. É, tá interessante acompanhar o processo ali. Que tá... Lembra aquele processo do... Eu esqueci o nome daquele jogador lá. O Jay Simpson. Que tem vários plot twists. Sim, sim, sim. Caralho. Que comparação. É, mas é um negócio que termina o julgamento do Jay Simpson e você fica na dúvida. E você... E aí? Sabe? É um negócio que é muito dúbio. E esse do Johnny Depp vai virar sério aí em breve. Quem vai comprar primeiro? A impressão que eu tenho é que os... Ah, a Amber... Rolou um boato. Eu acho que não é verdade. Mas... Porque ela já tinha feito o filme. Mas falou que ela perdeu... Ela falou que perdeu bastante destaque no filme do Aquaman. Eu acho que não é verdade. Tá, o filme já tá pronto, né? O filme já tá sendo posse. Eu acho que é uma sensação de... Até porque a DC não dá. A Warner daria um tiro no pé. Porque a Warner tem esses problemas. Mas seria muito tiro no pé. Porque já tá pronto. O que eu vou contar em cima dela? Cara, se mexer muito na narrativa vai dar merda. É. É que a Warner não se preocupa com isso, né? O Esquadrão Suicida. É. Você tá falando de qual Esquadrão Suicida? O primeiro. O primeiro, é. Assim, esse negócio de tirar ator não é impossível, né? Dá pra você trocar ator ali. Já temos... Fizeram isso com o Kevin Spacey lá? Exatamente. Tem um filme que botaram aquele velhinho lá? Que eu esqueci o nome? Tem um filme que tava pronto. O Kevin Spacey fez o filme. Os caras tiraram e colocaram outro. O próprio filme dos zumbis lá do Zack Snyder tem isso. Era uma atriz. A piloto de helicóptero era um ator, se eu não me engano. E era um... Descobrir o podre do cara. E antes de dar merda, tiraram ele. Já tava tudo filmado e colocaram a atriz lá e... Ninguém percebe. É bem... É, eu lembrei de um filme. Wakanda Forever. E aí? E esse aí? Vai ser uma bomba. Ou não... É, vamos ver. Tomara que não. Torço muito que é um filme muito querido. Cara, esse filme tinha que ser muito bom, né? Mas aí você bota uma mulher anti-vax que tá pegando covid, tá parando a produção, tá dando prejuízo do caralho. Você mantém ela ali e aí é foda. É, e a Marvel tá com um problema sério pra divulgar cenas desse filme porque alguém vai ter que substituir. É, pra divulgação desse filme vai ser... Esse filme vai ser a mesma hype da galera que foi assistir o Velozes Furiosos que o Paul Walker morreu. Que a galera foi assistir... O filme foi um sucesso de bilheteria. Foi muito mais, assim, respeitosamente falando, a morte do Paul Walker. Mas foi um filme que a galera foi assistir muito mais pra saber... E aí? Como é que vai ser com o Paul Walker morrer? Né? Aí tem a estrada. É, entendeu? E eu acho a solução muito legal. A solução que o diretor tomou, que o Justin Lee... Não, não foi o Justin Lee? Foi o... É, o Justin Lee. O diretor do Aquaman, inclusive. A direção que... O jeito que ele levou ali o filme foi muito bacana. A atitude que ele conseguiu... Respeitou o personagem. Respeitou o personagem, conseguiu sobressair. O filme é ruim ali, seria ruim e continuaria ruim sem o Paul Walker. Mas a situação que ele conseguiu trocar cenas ali, resolver esse problema de ter perdido o ator, foi muito bacana. E a cena final, ele construiu uma cena final muito icônica, né? É, porque é uma cena muito mais pro ator do que pro personagem. É uma despedida, todo mundo... É, é uma cena que não tem como não chorar naquela cena, se emocionar naquela cena. Eu não chorei muito. E a música, e a música... É, então assim, o Pantera Negro tem essa... pode usar esse artefato de ser um... Se sobressair por ser uma grande homenagem, mas o filme ser ok, né? Ou pode ser os dois. Segundo que eu li... Mas quem é o diretor? É o mesmo do primeiro? É o mesmo diretor. É o mesmo diretor. Tudo bem, isso já é um ponto positivo. Segundo que eu li, o filme começa já com a morte do rei do Wakanda. Não vai ser... não vai mostrar ele morrendo, não vai ter cena de CGI. Tudo bem, ótimo. Ele já tá morto, Wakanda é atacado e precisa escolher um novo Pantera Negro. É, ele foi dar uma volta ali no mato ali, pisou numa cascavel e foi embora. Morreu. É, mas isso é uma forma de você também respeitar o Chadwick, respeitar a família dele, né? Então, super compreendo. Foi no Game of Thrones que o rei, tipo assim, tinha uma guerra, ele foi pra guerra, voltou. Aí um belo dia ele caiu, topou com... caiu do cavalo e morreu. Foi um javali que atropelou ele e morreu. O Game of Thrones matava a personagem... Ah, vocês gostaram desse personagem? Tá morto. Não, mas era um... Eles falaram isso só até uma temporada, depois eles falaram, foda-se, não vai morrer mais ninguém. É, mas o rei... a morte do rei lá é muito engraçada. Porque, tipo assim, o cara vai pra uma guerra, volta, e ele simplesmente morreu caçando javali. Caiu ali e pô, morreu. Então, é isso, né? É isso mesmo. Eu vi uma notícia esses dias que teve um cara que ele ficou à deriva e ele morreu quando aconteceu um tsunami na casa dele. Aí, ó. Pois é. Tem... Imagina o tsunami só na casa do cara, como é que ele ligou o chuveiro... Chuveiro... Ah, chuveiro... Acontece, esse tipo de coisa acontece. Sei lá, ele foi dar uma voltinha no mato ali, pisou numa cobra, tomou uma jararaca... Jararaca? A gente já está ouvindo o Pantanal. É. O chuveiro quase morreu com a picada da cobra, hein? É, meu filho, se não socorrer, morre mesmo. Então, até o cara pedir socorro ali, meu irmão, não tem tecnologia de Wakanda que resolva. Me lembrou a piada da Cascavel que morreu uma certa... Mordeu uma certa parte da pessoa, né? Do cara. E aí o outro foi consultar com o pajé. Ai, meu Deus. Aí o pajé falou, tem que chupar. Na mesma praça... Que é o mais velho do mundo. Por que a gente ainda grava na quinta? Ele fica inspirado. Porque daqui a pouco está sextando já. É, quinta-feira ele não está olhando o computador. Eu estou com esse frio, meu Deus. É, vai ser ótimo. Mas é isso aí. Nesse ritmo de inverno, nesse frio, no momento praça é nossa, né? A gente encerra esse programa maravilhoso. Nandu, muito obrigado por ter participado. As expectativas pra filmes e séries... Já aprendemos a lição sem expectativas. Olha, eu vou falar uma coisa. Mas problema de Mórbios. É. Quando eu crio expectativas sobre filme indiano, eu não me decepciono. Porque eu sei o que eu estou esperando. Vocês que estão se decepcionando com a Marvel aí. A gente que está tomando toco aqui. Não tem jeito. É, por isso que eu só assisto Pissai agora. Não, eu estava... Eu tinha me largado. Eu vou fazer um desabafo aqui antes de encerrar. Faz, faz. Eu tinha... O Mora está aí a testemunha. Ele está mais tempo comigo. Eu era o cara que... A mise en scène. Que o enquadramento. Que a direção de fotografia. Que o som, o design do filme. Não, Mora. Eu era assim. E eu desandei. Eu comecei... É filme de super-herói. É filme da bilheteria. CGI, não sei o que. Aí essa semana eu pego... Estou vendo um vídeo. Eu até mandei para o Mora. Sobre o design de som do The Batman. E eu comecei. Caralho. Eu vi o vídeo. Entendi tudo. Agora eu estou aqui. Eu estou acompanhando. E eu vou assistir todos os filmes que estão concorrendo canes. É isso. Vou voltar a ser o velho Matheus de antes. Entendeu? Não vai começar a falar de filme bom aqui. É, mas chega. Eu estou cansado de falar de filme ruim. Vamos falar de... Pelo menos um filme de canes. Vamos? Vamos. Eu estou topo. Eu sei porque o Omar sim foi... Ele levou um filme para canes, né? Ele foi com o elenco. E tem um filme que está em canes que a gente tem que falar aqui. A gente vai gravar logo que é Top Gun. Está em canes. Pronto. Falei. Take my breath away. Ai, 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 ai. Top Gun que está em canes. Pois é, mas Top Gun que está em canes. Deixei o gancho, está vendo? Mas quanto é que ele pagou para botar esse filme lá? Me fala. Não sei. Ele não tem problema com dinheiro, né? É, dinheiro não é o problema. Esse filme... Os países devem dinheiro ao Tom Cruise, né? Exatamente. Exatamente. O Kanye pagou para ter o Tom Cruise lá. Claro, por quê? Cara, eu estava vendo, eu estava acompanhando o Kanye e realmente na premiere do filme, cara, os caras botaram a força aérea francesa passando com os aviões. Coisa mais bonita. Eu falei, caralho, mano, tudo isso para divulgar um filme. Ele vai recrutar para aeronáuticos de todos os países, né? Está tendo um estudo por que o Tom Cruise não precisa de dublê. É, a ciência é por trás de Tom Cruise. Daqui a pouco é um documentário. O cara vive de adrenalina. O próximo filme dele, ele vai para o espaço de verdade. Tapa, ele está fechando. Ele está treinando já, né? É. Viva a vida igual o Tom Cruise. Esse é o dilema. Aproveite o máximo que você puder. Eu tenho um vídeo ótimo do Will Smith dando entrevista antes do tapa. E aí ele fala, ele foi fazer um filme, ele falou, é, eu quero fazer um filme igual a Tom Cruise. Eu não quero dublê. Aí na terceira cena já dá pedido, dublê, pelo amor de Deus. Dublê, pelo amor de Deus. É, não que aguenta não, o negócio é fechado. Porque ele falou, eu vi o Tom Cruise pendurado no avião. Porque ele falou, eu quero fazer isso. Eu quero. Pode ver, o Tom Cruise, ele não come açúcar, nada com açúcar. Ele não come bolo, nem nada. Dizem que ele compra bolo e dá para as pessoas. Toda vez que ele quer comer um bolo, ele compra bolo e entrega para alguém. Eu vi, eu juro. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Que meus exames não me deixam mais comer bolo. Ele fez uma entrevista com o James Corden. Ele falou assim, eu adorei o bolo que você mandou. Por que você manda bolo para as pessoas? Ele, ah, porque toda vez que me dá vontade de comer alguma coisa com açúcar, eu compro um bolo e dou para alguém. O cara não teve alegria na vida. Então, a alegria dele é fazer essas loucuras aí, entendeu? Para compensar a falta do açúcar. Ele deve ser uma pessoa extremamente metódica e super difícil de se conviver. Não, então. O nosso amigo, Moura, o nosso amigo, quando a gente gravou com o César Charlone, lá no setcast, o César Charlone falou que ele é uma pessoa incrível de trabalhar, mas é um profissional muito assíduo. Era o último a ir embora da pós-produção do filme. Ele era o último a ir embora e o primeiro a chegar. Então, tipo, a galera ia embora, ele ficava na ilha de edição lá, acompanhando a montagem do filme até o final. Ele era muito metódico no trabalho. mas disse que era uma pessoa incrível de trabalhar. Vamos ver. Ah, eu paguei no meu salário. É isso aí. Tom Cruise. Depende, depende, depende. Não é assim, não, Moura. Não é assim, não. Depende de quanto você ganha para poder dizer. É, mas vamos lá. Porra, deixa eu falar. Eu ia fazer uma piada, mas essa não pode ser feita. Algumas coisas não podem ser faladas, né? Algumas coisas não podem ser faladas. Mas é isso aí, que venha Top Gun, que venha, eu vou acompanhar a Kanye mesmo, além de Top Gun, e foda-se, eu vou... Vai tomar um canto. É, vamos lá. Eu preciso melhorar a minha visão de cinema, porque já foi melhor. Nandu, vai querer... Obrigado. Eu acho que a gente precisa de um jejum de filme de super-herói, não tá precisando. Exato, exato. Um jejumzinho. Humora. Mas, amor, eu já tô... Não, eu tô falando de, tipo, não é nem questão dos filmes estarem ruins, ou a produção dos filmes de herói, nem nada disso. É porque eu já tô cansada mesmo. Eu tô... É, eu tô... Na verdade, eu tô brincando com você, porque, por exemplo, cara, não tem nada de novo bom que vale a pena ver. Northman me surpreendeu justamente por causa disso. Porque eu achei que ia ver, tipo, Vikings de novo, e não é. E eu não sabia que era Hamlet. Eu fui pesquisar e falei, cara, é Hamlet, que legal. E é bom, porque eu acho que, assim, não vou dizer que não é com filme de super-herói, mas eu acho que o cinema em si tá numa fase tão pouco inspirada que, cara, não tem nada de novo. Tipo, o novo é Sonic 2. Ou é continuação, ou é remake, ou é uma cópia da cópia de super-herói. Estou justamente chegando na mesma fase que eu cheguei nos meus 16 anos, quando eu decidi conhecer Bollywood. Então a dica é conheçam outros cinemas. Não, mas eu acompanho muito cinema europeu. Você sabe que você acompanha... Isso é verdade. Você acompanha o europeu, o asiático, o africano, o argentino, o brasileiro. Eu tenho um problema que cada um... Ele limita certos países. O torrent. Mas, assim, se você tiver um amigo seu no Telecine, pede pra ele te dar a conta que aí você consegue assistir a Odisseia dos Tontos, que é um puta filme foda argentino. Eu adoro esse filme. Pode falar foda? Pode. Ah, tá bom. Vocês estão gravando com dois cariocas aqui. Tem que falar palavrão. Mano, a gente tem que... Não, mas assim, eu gosto muito de filmes, por exemplo, de terror coreano. É muito legal. Tem muita coisa boa. Filme espanhol de terror, de suspense. Mas, assim, a ficção científica morreu. Morreu, não tem mais nada bom. Não tem. Não tem nada que surpreenda. Os caras não conseguem fazer nada, nada. E aí, outro dia, eu tava assistindo aquele... Não é Apocalipse. Aquele que o cometa vai bater na Terra. É o... Não Olhe Pra Cima. Não. Não. Antes, o original. Não Olhe Pra Cima, me surpreendeu. Mas é o original. É o... O Morgan Freeman. Tem o do... Ele é presidente, não é isso? É, eu acho que é Impacto Profundo, se eu não me engano. Impacto Profundo. Se eu não me engano. E, apesar de ter mais de quase 20 anos do filme, é um filme muito interessante. Sim. E a gente não consegue fazer isso de novo com um filme legal, que chama a atenção. A série foi muito boa por causa disso. O conteúdo dos filmes tá muito ruim. É. Tá. E olha que Impacto Profundo era um filme muito clichêzão pra época. Mas é um filme muito legal. Desenvolve muitos personagens. a jornalista, a relação dela com o pai dela, de ter que ir lá, pedir perdão. Cara... O que é o filme desse filme? É, é... Muitas coisas, assim, que são trabalhadas, que são várias historinhas, né? Porque são várias histórias que é muito bacana, que cria um senso de urgência muito legal, sabe? O rolê político, no começo, é muito interessante, porque ela é uma jornalista, ela fica sabendo do... da... o nome de uma mulher. Aí, ela... O ministro ali, né? Tá tendo um caso extraconjugal. Aí, vai atrás dele, o cara começa a chorar. Ah, não sei o quê. E ela vai publicar matéria, e quando ela tá indo publicar matéria, o FBI prende ela. Que porra é essa? O que você tá sabendo dessa mulher? Por causa de um amante eu tô sendo preso, aí, não, o nome da mulher era o evento de extinção lá. Então, é muito legal, é muito legal. Eu curto, né? E me surpreendeu por causa disso, porque você assiste um filme antigo, que você vai assistir, tipo, ah, é um filme como outro qualquer, aí você fala, não, esse filme tem um conteúdo legal, dá pra assistir, tem viradas interessantes no roteiro, né? Não é só um cometa caindo. Exato. É. Eu fui rever essa semana, esses dias, essa semana passada, eu parei pra reassistir o Resgate do Soldado Ryan. Amo, amo. E, cara, que a gente não vê filme assim, cara. Não tem mais. Não tem filme, cara. Não, porque também, hoje em dia, tem a tecnologia. E tem o quê? Tem o que faz o dinheiro e o dinheiro entra e paga as contas de todo mundo, entendeu? Então, esses filmes que são todos diferentões artísticos, que são pra uma galera que gosta de cinema mesmo, só vai pra festival. Ou fica muito na maciota ali no cantinho, entendeu? Então, por isso que a gente aqui, a gente não... Tipo, a gente tem que catar os filmes que a gente tem interesse de ver pra fazer o cinema, sabe? E a gente... E eu não sei se vocês têm essa sensação, mas ficar muito tempo nesse cinema muito comercial com o Cansa... Te contamina. Te contamina. É exaustivo, sabe? Então, a gente precisa, tipo, dar uma pauta, fazer um jejum, assistir uns filmes de perentão aí, de outros lugares. Pra quem gosta de cinema, você fica... Eu falo brincando que eu amo filme de super-herói por causa da minha infância. mas você fica meio burro de cinema. É. É isso que eu ia falar. Eu não queria... Eu tava pensando isso e você puxou aqui. A gente acha que tá emburrecendo, porque os roteiros estão tão pra pessoas que se puder explicar. A, B, C, D. E não tá levando em conta a história que tá escrevendo, tá botando... Ah, tem que ter participação, tem que ter nostalgia, isso vai vender. Então, faz um roteiro que tem isso aí, que vai dar tudo certo, e não encaixa. A gente quer ver, tipo, o legal do filme que não deve ser nomeado que vocês falaram semana passada é a linguagem do diretor, a única coisa boa que tem ali. Porque a gente sente falta disso, sabe? De linguagem do diretor, de identidade no filme que a gente tá assistindo. Tem umas coisas assim que a gente sente falta. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que fazer um jejumzinho, sabe? E devagar. É, mas é a geração que dá 700 mil visualizações, 700 mil ingressos pra filmes como Venom, né? É, pois é. Mas tem como a gente chegar no pessoal que gosta de cinema, que a gente tem. Tem como. Eu tava revendo o Resgate Soldado Ryan e eu vi o quão é construído cada personagem, a personalidade de cada um, a maneira com que eles ficam fazendo a aposta pra saber o que o Capitão é. É o primeiro filme do Vin Diesel, né? É. É. Ô, Mora, nós estamos tentando lavar roupa aqui! Temos que ir pra baixo, cara. Que porra é essa? Não, mas a cena do Tom Hanks em que ele fala que a missão é mais importante que a vida humana é sensacional. E eu já tive várias palestras, já vi várias palestras com... com... que agora é coaches, né? Na minha época, era treinadores. Era na sua época... Os caras treinadores passavam essa cena mostrando o quanto é importante você entregar um projeto. É. É isso aí. É isso que tá faltando, né? Até pra gente que nesse programa aqui, ó. Não, é. Eu acho que falta mensagens em que você para e fala nossa, o que que ele quis dizer com isso? Isso não é. Você sente, é tipo comer no McDonald's. Você sente, come, acabou de comer, você perdeu não a fome da comida, mas a fome de comer McDonald's. É. É isso. É. Precisamos... Você tava sedento por algo, você foi, teve e é isso, acabou, não mudou em nada. Só pra terminar, esse sábado, eu não vou saber o nome do prato, mas a minha esposa me surpreendeu que ela levou, me levou, me tirou do metodismo que eu sou, né? Me levou pra comer lá na Liberdade, num restaurante... Nossa, que lugar maravilhoso. Um restaurante de rodízio, de comida japonesa, mas é diferente, perdão, é comida tailandesa, não, tailandesa já fui. É comida chinesa, mas a comida é feita na sua frente, você que faz, a mesa é quadrada, tem um círculo e tem um fogão no meio da mesa. Você vai pondo a salada, vai pondo a carne e vai fazendo a tua... Você faz a comida e você paga por isso. E é uma experiência muito legal. Então, agora você se ferrou, porque quando a gente for pra São Paulo, você vai ter que levar a gente lá. É isso aí. Combinado. E é muito... Eu vou te falar uma coisa pra vocês. Eu fui meio com um certo preconceito, eu falei, cara, vai ser estranho, mas ela queria muito ir. E quando eu saí de lá, eu saí com uma sensação de que, cara, eu tava satisfeito com tudo, porque o dono do restaurante é que te atende. E ele vai te explicando cada passo pra você mesmo cozinhar. Aí, ó. Cara, que legal. Não é a senha do fast food ali, ó. Próximo, vai lá, próximo. Mas é isso aí, ó. Cinema é isso. é a vivência. É isso. E isso o cinema não traz mais pra gente. Depois desse desabafo, eu vou assistir a trilogia das cores lá da França, lá. Ah, é? O primeiro filme, se eu me engano, é o primeiro... Azul é... Azul é... O filme, eu esqueci o nome do azul lá, mas, pô, é de botar o dedo na boca e chorar. Que puta, que depressão. Azul é a forma quente? Não, 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 não. É porque são... A trilogia das cores. A trilogia das cores lá. A trilogia das cores. A liberdade é azul. Desculpa, eu esqueci, gente. Mas é maravilhoso. É, a liberdade é azul, não sei o que é vermelho, não sei o que lá, é branco, né? Eu vou maratonar o índio. Vamos lá, vou maratonar esses filmes de novo. Então é isso aí. Encerramos mais um podcast. Começamos falando de... Terminamos desabafando. Tô até mais leve. Tô até mais... Nossa, que bom ter gravado com vocês. Ótimo. Queria agradecer muito também porque eu queria que acabasse logo porque eu quero botar meia no pé. Eu esqueci de botar. Toma, que vacina. Eu senti de custo. Ai, ai, ai. Na sua idade, né, amor? Esfriar os pés é perigoso. Nada, claro. É pegar uma foto. Gente, olha subindo na tela. Ai, ai, ai. Meu Deus. Nandu, muito obrigado por ter participado aqui conosco. Obrigada, gente. Ai, vamos falar de filme bom da próxima vez. Vamos? Vamos, vamos lá. Vamos falar de filme bom. É isso aí. Então é isso aí. Papai Moura, obrigado. Vai por suas meias, Papai Moura. Sempre um prazer. Sempre um prazer. Tá congelando aqui com vocês. É isso aí. Então, ó, não se esquece, se inscreva no canal, comenta aí o que você achou. Se você acha que tem muito açúcar no cinema, muito McDonald's no cinema, vamos, vamos, comenta aí que a gente vai... No meu tempo você falava enlatado. Enlatado, é isso aí. Tem muito enlatado, é isso aí. Temos muitos problemas no cinema e vamos tentar ser uma vida mais saudável. Vamos lá. Isso! Isso! Então é isso aí. Tudo de bom. Abraços e bons filmes! Não, peraí. Curte a gente, porra! Curte a gente, eu falei. Curte aí, comenta aí. Bons streamings! Isso, é.